A CIDADE NO BRASIL Suspeito. Tenho que catalogá-los e avisar ao rebanho. Nada passa pelo Zico. Nem mesmo o... Ah! Inseto! Você pode ser uma mosca mortal. Fique parada e sinta-se catalogada. Ah! Borboletas! Saiam daqui! Vou posar em outro lugar. Eu tenho um inseto mortífero pra catalogar. Volta aqui! Deixa eu tirar uma foto de você! Seu insensível... Monstro! Não! Eu sou muito jovem pra morrer! Ninguém vai gostar do meu sabor! Eu como muito alho! Todo mundo sempre me diz o quanto eu sou desagradável! Caramba! Ela tava brincando sobre o alho! Ontem à noite, esses chacais quase fugiram por nossos suprimentos. Eu vou descobrir quem estava dormindo no seu posto. Mas... Magra! Não fomos nós! Tem uma pista de quem possa ter sido? A propósito. Cadê o Grey? Grey? Verneas! Não vou me falhar agora! E, coração, isso vale pra você também! Eu consegui chegar tão bom antes de me tornar lanchinho de cordeiro! Vamos continuar assim, tá? E vamos correr pra não sermos comidos! Sai do meu caminho! Eu tô correndo pra salva! Minha vida! Tem monstros atrás de mim! Descubri interromper! Isso parece delicioso! Eu te vejo no clube! Eu tô quase lá! Ainda faltam muitos passos! Eu não fui feito pra isso! Onde eu acho isso? Onde é que tá? Por que eu mudei meu método de alfabetização? Ah, é esse aqui! Sim! Vamos ver? Zumbis? Não! Vampiros? Não! Duendes? Bom, não! Tiagoa d'arte, gárgula, percebejo d'água... Ah, ha! Canis lupus! Um temível comedor de ovelhas mais comumente conhecido como... Lobo! Lobo! Um lobo em pele de cordeiro! Ovelhas! Um vilarejo inteiro de ovelhas! Prontinhas para o abate! Nós não caçamos por esporte, Gray! Caçamos somente o necessário para sobreviver! Toda vida é sagrada! Tá bem! Se você tá falando... Ouçam, minha gente! Esta é a nossa nova casa! Viva! Viva! Aqui é onde teremos uma vida longa e próspera! Eu tenho sido líder de vocês há cem luas! E agora... É hora... De me aposentar! Não! Não! Não pode ser! Não é possível! A lei de nossos antepassados... Diz que o membro mais poderoso da Alcateia... Deve comprovar seu direito à liderança derrotando seus rivais! Alguém se lembra... Oque você após os convidou? Eu... Não me cuira minha… Foi, sem lutar! acidem Sheik! Não! Trece você o governador, os convidou. Vamos aumentar as apostas Por mim, a luta deveria ser Até a morte O que quer dizer com até a morte? E se em vez disso nós dançarmos? Pois é Em três dias, ao meio-dia Grey contra Hegyar O vencedor será o novo chefe da Alcatel Não, Miguel! Alerta! Alerta! Todo mundo aqui! Zico, pare com isso! Já temos problemas Eu não quero ficar surdo Mas nem todo mundo! Mas nem todo mundo está acordado ainda Código Vermelho! Não há tempo a perder! Emergência! Emergência! Pelo amor da sovelhinha, Zico De novo não O que foi dessa vez, hein? Um leão assassino? Amigos! Como líder do remanho, tenho notícias terríveis Para compartilhar com vocês Eu derrubei o sal Eu sei, eu sei Foi um acidente O que há de tão mal nisso? É que derramar sal dá azar Eu proíbo que saiam daqui Puxo o pranque e o portal Mós, arrume esses chifres E vai lá falar com ela, anda Tá brincando, Ike? Ela é tão... E eu sou tão... E se eu... E se ela... O que? Ela te chifra? Te morde? Ou ela te apaixona? Ei! Ei! Não, eu vou cair! Meninos são estranhos Prestem atenção Amigos, vocês não veem que é um presságio de má sorte? A má sorte vai começar Vico, conta pra eles Na verdade, meus irmãos e irmãs Com a minha inteligência superior E sacrifício incansável Eu descobri uma das ameaças mais terríveis e mortais Vejam! Então a gente foi atacado por uma... Abóbora de Halloween de aparelhos? Não! Fomos atacados por lobos! O quê? Lobos? O quê? Lobos? É sério isso aí? Esse cara sempre com essa história de monstro Você tá com demais, meu filho Vocês acham isso engraçado? É? Vamos lá! Quero ver vocês rirem disso! Estou aqui para declarar o vilarejo do norte como zona inacessível Portanto, eu proíbo que saiam daqui Buço, tranque o portal Deixa comigo Bem, agora estamos todos sãos e salvos Então, Bianca, você vai à festa hoje à noite? Depende, se o meu companheiro conseguir chegar a tempo E quem é o sortudo? Ele deve ser muito bonito mesmo Deixa de brincadeira Você tá pronto pra lutar com o Rager? Eu nasci pronto É melhor você ganhar Se o Rager se tornar o líder do grupo, todos nós teremos problemas Não se preocupe com nada Feche os olhos Agora, pode abrir Que surpresa linda Que surpresa linda O que? Isso? Espere até a noite Aí sim será uma surpresa Rápido, por aqui Parece que o Rager violou a proibição de caça Ele tem que aprender uma lição Não se envolva com eles É hora de você... Sim, é hora de ir Cresça Bianca, de que surpresa você estava falando? Eu acho que o Gray vai fazer o pedido hoje à noite Que pedido? Você quer casar comigo? Ah, isso é muito bom Olha, parece um peixe Com enormes dentes alfiados Sabe, estamos proibidos de sair do nosso vilarejo e aqui estamos Shaya, não acho que tenha sido uma grande ideia Não banque um bichinho medroso O que poderia acontecer? Está acontecendo Anda logo, seu cabeçudo O Magra disse que não podíamos caçar ainda Magra ou cabeça oca Logo, logo vou acabar com essas três fracas Mas você tem que vencer o Gray primeiro Parece que alguém está ignorando as ordens do líder Você não deveria estar correndo atrás do seu rabo? Ah, eu faria de tudo para te avisar O quê? A árvore Que árvore? Ah! 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 Tudo bem Pode parar de enrolar Vá em frente e me devora Devorar você? Sem ofensa Mas com esse tamanho não daria nem para um lanchinho Vai para casa Vai, 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 vai Você viu meu irmão? Moz, você viu o Shaya? 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 Eu não Não, eu, 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 eu não, eu não, eu não, eu não vi não Ai, e você, Ike? Shaya, onde você estava? No vilarejo do norte? Ah, eu não estava mesmo para aqueles lados É que eu nunca iria para lá Isso é loucura, não seja louca Eu quero mais comigo Olha só E pum A toda velocidade A única árvore no campo Puxa, vocês deveriam ter visto a cara dele Cara de quem? Robla Obrigado Me conta Também gosto de histórias engraçadas Eu só, é, estava falando que Um poema para o Reger Seus olhos são engraçados Ele tem dentes estragados Ele tem patas de coelho E é burro como uma ovelha O Adriano O que é isso? O que é isso? Uauh Surpresa! Ah, não entendi direito É assim que o Grey faz o pedido à Bianca? Isso foi uma grande surpresa Minha vez de ser engraçado O que sabe sobre piadas? Quem ia querer um resmungão feito você como líder do bando? Você acha que eles prefeririam um palhaço? Por que não perguntamos? Levante a pata se você quer um líder Forte, inteligente e experiente Levante as patas! E quem gostaria de viver num grupo feliz, amigável Onde ninguém explore ninguém? É um doutor, hein, doutor? Peraí, a Bianca ainda não voltou Bianca, querida, levante a mão Sem essa Bianca 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 O que foi? Peraí Pedra maldita Por que você não voltou em mim? Você não está pronto para liderar essa alcateia, Grey E nunca pensei que estivesse E certamente não está pronto para o casamento Como pode pensar em casamento Se você só sabe mesmo É viver dessas brincadeiras infantis Casamento? Quem é que vai casar? Há algum tempo Você não para de dizer Oh, eu tenho uma surpresa Uma grande surpresa Você vai adorar Ué, todo mundo adorou Eu estou cansada de esperar, Grey Esperar o quê? Um milagre, Grey Que você finalmente mude Mas eu te amo Se cuida, Grey Eu cansei de você Como assim? Bianca, peraí Eu vou mudar Eu prometo Bianca 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 Você vê, Grey não é um líder Não passa de um palhaço Ele transforma tudo em uma piada Você está certo Ele não é maduro o suficiente Mas você Você possui muito mais qualidades Uma luta vai decidir tudo Acabou virando a pior festa de todas Parece que ali tem uma festa Obrigado por terem vindo Agora fiquem por perto Vamos ter adivinhações Comida, diversão E muitas mágicas Mas primeiro Uma surpresa Na forma De um urso Selvagem Do Himalaia Isso foi ótimo Esse lugar é demais Peraí Mas você prometeu efeitos Mágicos Pode mesmo realizar proezas mágicas? O que? Hein? Hein? O que? Ah, sim Ah, claro Magia Escolha uma carta Qualquer carta Ai, deixa pra lá Vamos precisar de um pouquinho De uma coisinha aqui Ah, uma poção de bravura Obrigado Mas eu não preciso de nenhuma bravura a mais Ah, não Mas essa poção é pra mim Ah, mas isso é pra macho Ah, meu amigo Você veio ao lugar certo Se você está precisando de milagres Mami é a sua garota Legal Onde posso achar essa mami? Tá olhando pra ela, garoto Ah, devia ter adivinhado Aqui Toma isso Isso vai lhe trazer só Eu preciso de uma ferradura E sim de... Espera Pare Não fale mais nada Porque você precisa... Das calças da agilidade Do capacete da estabilidade Do cinto da castidade Do cálice da felicidade Do balde da maldade Das boas da loucura Loucura Loucura? Não Eu preciso... Tonalizante de cabelo Alguns truques Porque você tem muito cinza aqui Mas eu sou cinza Eu não preciso que você mude a minha cor de cabelo Eu preciso que você mude a mim mesmo Eu preciso que a Bianca me ame de novo Mas precisa que ela te ame Ou você precisa mudar? Porque eu não entendi Mudar para que ela te ame Ah, mulheres Ai Olha, hoje foi um longo dia Por que você não volta amanhã? Mas a Bianca não vai esperar até amanhã Ah, meu menino Estou vendo que vocês não vão ter um bom começo Ai, rapaz Entra aí, Sidney Mas onde é que eu... A poção da transmutação Nossa, mas que letrinhas pequeninas Deixa eu ver Duas colheres de sopa de magia Magia, magia Voilá, transmutação Transmutação Quem é que escreve essas coisas? Blá, blá, blá Meia noite Blá, blá, blá Nenhuma circunstância você deve Ai, que chato Bom, beba isso E isso fará a Bianca me amar de novo? Eu acho que só tem uma forma de descobrir Então, brinde Hum, isso tem um gosto delício Ai, sem devolução Ah Então, eu consegui mudar Agora eu sou amável Ah, com certeza Mas e a Bianca? Ela vai enlouquecer Ah, valeu, mami Será que eu vou conseguir? Ah, tudo o que você quiser Bianca Escuta, barrão Está na hora de fazer as malas e ir embora Certo, então A estrada é coisa de cigano Agora Viva Eu mudei Bianca, o milagre aconteceu Eu 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 Estou de coberrado O que está acontecendo? Por que eu não? Uau Você já viu Alguma vez Um Bife Sair sozinho Oi, cara Eu acho que botaram uma fantasia em mim Ai Não, não, não Espera um segundo Ela me falou pra beber Não foi? Então eu fiz isso Eu bebi E alguma coisa deu muito errado Pessoal Pessoal Isso não está acontecendo Não está Não está Esqueira Eu não sou seu almoço Não vai! Não vai! Escapa! Corre! Corre! Abraço! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Que força! Não vai! Não vai! Mano? Você tá vivo? Ei, mano! Eu nunca ouvi antes! Vamos levar ele pra casa da Lyra! Ele precisa de ajuda! É? Não se levante! Precisa descansar! Eu tive um sonho horrível em que eu virava uma ovelha! Uma ovelha? Isso que é sonho! Cadê a Bianca? Ai! Você é uma ovelha! É isso mesmo! Eu sou uma ovelha e você também é! Hã? O quê? Ai! Ai! O que foi que eu fiz comigo? Hã? 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 Você quebrou o espelho e na mesma semana eu derrubei o sol! Hã? 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 lá do leste? Então ele é do rebanho oriental. Mas ninguém saiu do rebanho oriental. É, eu estou sozinho, os meus parentes todos foram comidos por piranhas. Puxa. Piranhas? Nesta parte do mundo? É, elas estavam viajando, as famílias das piranhas com as suas maletinhas, foi uma coisa horrorosa. Quer dizer, eu não estava lá sozinho, meu pai falou, grava para a floresta e reúna todas as nossas comidinhas favoritas. Pinhas, eu sei lá o que mais. Pinhas mesmo? Gray, você disse, é um nome muito estranho para uma ovelha. Eu sei, pois é, o meu pai apelidou a cada um de nós com as cores do arco-íris e como eu era o oitavo filho, então já não tinha mais nenhuma cor. Uh, apelido, eu também tenho, junte-se ao clube, amigo, todos me chamam de Mega Moss. Espera, fala para mim, quem te chama assim? Só para você saber, uma ovelha me chamou assim esta manhã, bem na minha cara. Sim, porque você se olhou no espelho. Oh, Sr. Gray, tente não quebrar mais espelhos. Não sei quanto tempo mais meu coração aguenta. E o sol? Fique bem longe, tudo bem? Fique bem longe, tudo bem? E aí? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu com você? Ah, excelente pergunta, meu amiguinho de pelúcia. O que aconteceu comigo? Bem, quieto. Eu preciso pensar com cabeça de ovelha. Quieto? Eu? Ei, eu sou um perito em ficar quieto. Sim, senhor. Uma vez, eu fiquei quieto por seis horas. Bom, eu acordei gritando, mas isso foi devido aos meus pesadelos. É porque eu tenho medo das varas, eu tenho também medo de água, de orelha e também de... Pense, pense. Gray, espera aí, cara. Eu ia ver a Bianca. É, a gente devia se conhecer melhor, porque desde que você... Então? Você é o meu novo melhor amigo e tudo mais, né? Então eu caí. É isso. Eu tenho que cair outra vez. Caí? É. Bater a cabeça outra vez e tudo vai voltar ao normal. Tá bom. Legal. Como quiser. A cabeça é sua, mano. Cara, você tem tanta sorte. Você tem a lira pra cuidar de você. Por que eu não caio de cabeça também? Ela não é muito cheirosa. Ela parece que tem aquele toque de canela no ar. E a lã, a lã parece seda. Ela deve ser inteirinha que nem seda. Não que eu tenha apertado a mão dela ou alguma coisa do gênero. Oh, ei, Gray, você queria ver onde foi que você... Ah! Pulou? Gray? 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 A ovelha está achando que é um pássaro, não dá pra acreditar? Quase tão louco quanto um pássaro achar que é uma ovelha. É, um pássaro achar que é um de nós. Isso é coco! Coitadinho, deve estar traumatizado com aquelas piranhas que comeram o seu rebanho. Ele está prestes a saltar para a morte. Eu te peguei, eu te peguei! Pega a moça, ele só parou! Tia! Bem, fiz tanto pra cair de cabeça. O que devo fazer agora? Só uma sugestão, você podia sair de cima... Você é mais pesado do que um urso de montanha do Himalaia! Urso de montanha do Himalaia! A poção da transmutação! Urso! E... Ciganos e poções estranhas! Mami! Obrigado, Mini-Moss! Não é Mega-Moss! Vocês foram mesmo incríveis! Foi bom conhecer vocês, mas eu estou indo. Isso é muito suspeito! Achar a Mami, beber um pouco mais de poção e... Puf! Serei um lobo de novo! Não pode falhar! Mami? Mami! Cadê todo mundo? Eles se foram. Eles ainda não o encontraram? Ele provavelmente fugiu... Para evitar o duelo. Ambos sabemos que isso não é verdade. Bem, você disse para ele desaparecer. Isso está bem claro para mim. Não! Nós terminamos! É diferente! Incompatibilidade de gênero. Obrigada, entendi. Mãe? A... Mãe? 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 Não! Um... Quem? Ai! Bom dia. Desculpe te acordar, Gray. Mas eu tenho uma cliente que virá mais cedo. Lave as mãos e venha tomar café. Hoje tem pudim de cenoura e mousse de abóbora. Mana, o Gray pode ficar pra sempre? Bom dia. Pode entrar. Quanto tempo. O que eu devo fazer com esse cabelo? Esfregar panela? Não se preocupe. Vou resolver tudo pra você, Marlene. Ah, mana. Posso levar o Gray pra brincar... De casinha? Com as outras crianças no parquinho? É uma ótima ideia. Mas não esqueça de levar seu lanche com você. Uhul! Gray! Vamos agora! O quê? Casinha? Não se preocupe. Não estamos brincando de casinha. Ah, mana. Você tá aí? Olá! Mossa, vamos cair fora. Eu ainda tenho tanto pra te contar. Espero que esteja pronto para o velho dia de contação de histórias. Ah, oi, Moss. Como você está? Idiota! Belo chapéu, Gray. Oi, pessoal. Tudo bem? Aí estão... Vocês vão para algum lugar hoje e... Olha a sua cor. Não. Para o torneio. Lugar nenhum. Nenhum. Para o torneio? Sim! Eu vou acompanhar vocês, tá? Peraí, torneio? Tá bom. Mas que torneio? Torneio de Chifre e Casco! A sua irmã é tão impressionante, Shaya Ela é inteligente e bonita E ela cheira tão... Eu sei, canela A propósito, só entre você e eu Um dos meus amigos tem uma queda por ela E eles vão se casar um dia com certeza E viverão felizes para sempre Quer dizer, o dia que ela possa dizer algo Além de Lili e Lagosta Lavatória? Ah, você, traquinas encrenqueira Eu vou te mostrar uma coisa, olha só E agora, pronto para lutar contra qualquer adversário que se atreva O cruel invicto da destruição O rei Louie Oferal Peraí, peraí Esse camarãozinho é um invicto cruel? Eu já vi maiores como abridores de garrafa Quer dizer, basta olhar para o... Aqueles... Ih, parece que temos o nosso primeiro adversário O quê? O que? Oi Oi Rai Oi Oii Oi Oi Não pode me dar ovelho! 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 Você tem uma lição! É isso! Desculpe, amor! Retorne quando aprender a lutar como uma verdadeira ovelha. Mas eu não sou uma orbe! O que vocês foram fazer lá? Vocês vão ao torneio e nem me avisam! E mais, Grey estava lutando com o Luinho Feroz! Vocês estavam tentando matá-lo! Não é culpa minha! Foi o Mos! Isso foi ideia dele! Nem tente, rapazinho! O que estou fazendo? Eu sou um lobo! Lobos não comem grama! Mas é tão gostoso! Não! É nojento! Eu sou um carnívoro e eu amo... Carne! Mas eu não amo! Mandei bem! E aí? O que aconteceu com você? Dia ruim, né? Dia ruim é muito pouco! Sim, eu perdi o meu grupo! E disso você deve entender muito bem! O quê? Eu? Por quê? Você deve ter saudade da sua família! Afinal, você é um pássaro! Pássaro? Onde? Por quê? Aí, meu irmão, eu sou um carneiro! E esta é a minha família! Como assim? Eu vi você voar! Sim! Eu vi você voar hoje também! Isso faz você um pássaro! Onde será que ele foi? É tão perigoso e tão longe da aldeia! Ele pode dar de cara com lobos! Lobos? É! Lobos! Tá! Eu sei que não sou bom em aterrissagem! Então, adivina! Você sabe do que eles me chamaram? De vaca marinha voadora! Uma vaca do mar! Você pode imaginar! Hein? De alguns familiares! Lobos! Lobos? Onde? E o que a gente faz agora? Pessoal! Pessoal! Eu estou muito feliz! Mas, mas, mas o que é que deu nele? Pera aí! Pera aí! Recal! Pessoal! Pera aí! Eu te peguei! Renata-se Cas queen bee Bobler! Sou eu o Grae! Como ele sabe os nossos nomes e ele disse que se chama Grae? Que ele crafta a pássaro. Vamos correr, vambora! Nesse ritmo, nós nunca vamos sair desse lugar. Você já passou por aqui? Nossa! Nossa! Mami! Você deveria se esconder. Cadê a cigana? Cadê a Mami? Eu quero muito falar com ela. Oi, urso. Ela não está aqui. Eu espero. É, quero dizer, é muito triste. Ela nos deixou. Ela está mortinha. Eu não acredito. Então, o que eu vou fazer agora? Como é que eu volto a ser um lobo? Poções! Ela tinha poções! Aham! Aaaaaah! Aaaaaah! Não, meu! Escuta, por que você iria querer se transformar num lobo? Você é um carneiro. Eu sou um lobo. Amigo, você se parece com um carneiro. Anda como um carneiro e berra como um carneiro. É provável que seja um carneiro. Mas eu sou um lobo. É provável que seja um carneiro. Luzes! Surpresa! Mas por quê? Por quê? Nós organizamos a festa inteira em sua homenagem. Desculpe, mas meio que começamos sem você. Bem-vindo, agora você é um de nós. Ah, isso é um fato? Curial! Nós queremos, dessa forma, te atribuir o título estimado de Lobo Tamer. Sim, como está escrito aqui. Ei, estava. Você, eu, pista de dança. Bom, perfeito, se liga. Agora imagina que eu sou a Lira. Você me dá um buquê e me chama pelo nome quando falar comigo. Olá, Lira. Gostaria de sair comigo para comer um chanduíce? Gray, você acha que posso golpear alguém com esse movimento? O que você acha? É um super movimento. Até os lobos. Fácil. Há alguém que não consiga bater? Eu não sei. Quem sabe o Luinho, o Feroz. Eu só estava brincando. Agora chega. Já para a cama, pequeninos. Não me façam fazer geleia de menta. Por que ela sempre diz isso? Me bote. Ei, eu tenho uma ideia melhor. Andar, parar, sorrir, dar o buquê, dizer palavras de verdade, andar, parar, sorrir. Gray, eu nunca conheci um carneiro como você. Você é realmente especial. Ah, você não tem ideia de como está certa. Olha, eu vou pegar um pedaço de bolo que o Ike deixou. Eu já volto. Lira, talvez você e eu poderíamos... Vim, não, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Ah, é, é. Ah, é. Ah, é. Ah, acho que devíamos voltar. Eu estou com um mau pressentimento. Para, vai. Se um lobo vier, fazemos um movimento super e o enchemos de palmadas até lhe cansar. Ai-ya! Que lindo! Saia! O quê? Não entre em pânico, por favor. Olha como eles tão longe. Ainda não consegue nos ver. Magra, o Grey fugiu. Ele estava com medo e fugiu da responsabilidade. Isso significa que eu vou ser o líder do bando sem um duelo, certo? Não. Não é bem assim que funciona. Você sabe muito bem que ninguém pode substituir um adversário na sua ausência. Mas eu posso fazer isso. Eu vou assumir o lugar de Grey. Mas você vai se aposentar? Um líder que não respeita as leis de nossos antepassados pode trazer ruína para o bando. Grey, você nunca vai ser líder enquanto eu estiver vivo. Oh, você está certo. Oh! Somente enquanto você estiver vivo! Ah! Ah! Shaya? 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 Shaya! Amigos, uma tragédia ocorreu. Enquanto procurávamos o fugitivo, Grey, nosso sábio e corajoso líder, Magra, perdeu o equilíbrio e caiu do penhal. O que você está escondendo, Regan? Foi você quem o empurrou? Yankage, entendo que você esteja chateado. Todos estamos, mas... O quê? Então posso presumir que você será o nosso novo líder? Magra deixou a Alcateia em boas mãos. Amanhã eu... Você não pode ser o líder da Matilha sem vencer um duelo. Eu vou banir essa regra, juntamente com as denominadas leis dos antepassados. A cerimônia será realizada ao amanhecer. E eu já escolhi um suculento cordeiro jovem. O que estava fazendo no vilarejo do norte, afinal? Eu proibi todos de irem lá. A gente queria experimentar o supermovimento. Grey disse que funcionaria contra lobos, mas... não. Grey, como podia ser tão irresponsável? Eu? O quê? Mas... não, espera, eu só disse... Me desculpa, Lyra. Eu não tinha a menor ideia de que eles iam... Você está errado. Você deveria ter pensado antes de falar. Você falhou. Xaia está vivo. Eu vi tudo. Eles o prenderam num poço ao lado de uma fogueira. Parece que eles vão... Achá-lo. Agora a gente está se entendendo um pouco. Só estou falando. Então, Belgu, qual o seu plano de emergência? Planos? Resgate? Você pirou na lã? Somos ovelhas, não focas da marinha. Não há nada que possamos fazer, Grey. Mas não é você o líder do bando? Absolutamente. Até o momento, quando as coisas ficam... Realmente, sabe? Assustadoras. E ninguém vai fazer nada. Nenhum de vocês. Tudo bem. Tá. Amigos, eu... Eu sei... Um caminho secreto para o covil dos lobos. E se eu tiver sorte, vou conseguir tirar o Xaia das garras desse malfeitor. Um caminho secreto. Sério. Gostaria de saber como ele sabe disso. O que está acontecendo? O Grey vai resgatar o Xaia. O quê? Sozinho? O quê? Sozinho? É claro que não. Como ele poderia ir sem o Mega Moss? Espera aí. Você está vindo? Por quê? Tenho que confessar uma coisa, mano. Aquele amigo que está apaixonado pela Lyra? Sim, sou eu. Nossa, eu nunca teria adivinhado. Vamos lá, Romeo. Nossa, fazer ruídos coxichando não nos torna mais silenciosos. Então é aqui. E lembre-se, só quando eu der o comando. Entendido? Sim, senhor. Skinny, Skinny. Sou eu. Shhh. Não se vira. Se perguntarem, você nunca me viu. É mais fácil mentir quando você está dizendo a verdade. Sim, hein? O cordeiro está no poço? Acena, se ele estiver. É? Desculpa, amigo. Mas, espera. Quem são você? Você bateu na cabeça daquele lobo. O Shaya viu tudo. Não foi, Shaya? Ah, bem. Sim, totalmente. Você pegou um pau e... Bem, bem. Foi certeiro na sua direita. E você é do tipo, não se meta. Então você, bum, bam, 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 acertou o outro com mega... Voz! O quê? Verdade? Eu devo ter sido duramente golpeado na cabeça. Eu não me lembro de nada e eu tenho uma ótima memória. E uma cabeça muito dura. Eles voltaram. Sim. Muitas estrelas eram favoráveis. Sinto muito, irmã Nunca vou mentir de novo Eu juro Dessa vez é sério Você está vivo Tudo bem, mas como fizeram isso? Como assim? Foi todo ele Seríamos ovelhas burger sem esse cara Eu, eu, o rato roeu a roupa do rei de Roma Sempre pensei que ia ser você Não o moço Chaya, eu já tenho uma garota Me acredite, ela é a mais especial de todas Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Bianca 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 Como sabe meu nome? Sou eu, o Grey Sou eu Grey? É impossível Como você ficou assim? A cigana Mami fez isso Aquela coelha maluca me deu uma poção mágica errada Uma poção mágica? Mas por quê? Você queria que eu mudasse E eu acho que eu fiz tudo o que eu podia E eu fui parar com os cordeiros E eu fui parar com os cordeiros A propósito, aqueles caras são ótimos As coisas estão horríveis, Grey Regan agora é o líder da matilha E ele é terrível Como o magra deixou isso acontecer? Você não sabe, né? O magra, ele Se foi Está morto O que você fez, Grey? Para você E para todos nós Eu quis fazer o meu melhor Acredite em mim Quero fazer as coisas É Vá embora, Grey Por favor, vá embora E fique longe de mim Para sempre Agora todas as peças estão se encaixando O quê? O que quer dizer, Nefatos? Por quem? Foi o quê? O que está resmungando? O que ele está resmungando? Ele só está tentando dizer para você Que foi o Grey Ele é o quê? Um coelho? Um rabanete? Um rato? Uma boneca de pano? Uma frambuosa? Está bem Ele é o quê? O Grey se transformou em carneiro Grey é um carneiro? Que ironia Ninguém deve saber disso Grey não existe Só carneiros Criaturas burras Inúteis Hoje eles levam a nossa presa Amanhã Vão nos matar Durante o sono Olhem o que fizeram Com os nossos irmãos Nós vamos deixá-los escapar Dessa Não Não vamos Eles vão pagar pelo que fizeram Vamos matá-los Matem todos E vamos trazer ordem para o vale Como éramos na época do Grande Magra Eu estou dizendo a verdade Vocês não podem confiar nele Ele é um lobo em pele de corteiro Quem aqui acha que ele é realmente seu amigo? Você? Isso não é amigo, amigos Ele é um espião Vocês confiariam num traidor como esse? Alguém que atravessa as linhas inimigas E se reúne com lobos? O que aconteceu, Grey? Eles pegaram você e iam te comer, não é? E então você fez um acordo para trair a todos nós E contou os nossos segredos Só para salvar o seu próprio pelo Você está tentando fazer uma piada, Zico? Agora não é o melhor momento Eu queria que fosse uma piada Mas eu tenho uma prova concreta Ele é um... Espião! Que coisa... Grey? Amigo? Mas por quê? Amigo? Acordem! Esse Grey aí não vale nada, Moss Ele é uma cobra Ele se esgueirou pelo caminho até nós Com nossas boas intenções E nos vendeu por aí Como vendeu seus irmãos do rebanho do leste Para as piranhas Esta manhã minha cabeça estava coçando Então eu percebi logo que algo terrível iria acontecer Devia ter lavado ontem Então nada disso teria acontecido Olha, isso é ridículo O Grey ajudou a salvar meu irmão Não foi, Moss? Bem, sim Quer dizer... Eu... Não sei... Eu desmaiei! E quando eu cheguei no lugar Tudo tinha sido resolvido Sem mim Como você pôde? Como eu posso saber? Afinal, eu desmaiei! Sem dúvida Ele arranjou tudo com os lobos Com antecedência Para merecer a nossa confiança Uma fraude! Belgur? É hora de levar esse impostor Embora! Me levar embora? E se eu quiser ficar mais um minuto? Suas criaturas inúteis! Você, ser deplorável Vive à espreita anotando coisas No seu caderninho estúpido Já reparou, Zico? Que ninguém realmente gosta de você? Ah! E o que o Ike faz para o rebanho? Ele faz questão de comer a melhor comida que há Tem um pouquinho Não posso deixar que vá para o lixo Você consegue passar pela porta? Ei, chega, dispare! Ou o quê? Vai se esconder embaixo das cobertas? Chefe do rebanho Ele treme em frente a cada superstição Oh, minha unha partida apontou para o sul Eu não posso conduzi-los, pessoal É um homem mau Então, senhor Boca Mole Que sua matraca dia após dia Nunca para Blá, blá, blá Todo santo dia Menos quando ele começa a falar para a lira Como ele se sente Só falta andar por aí Plantando bananeira Aí, ó, baixa a bola Não é bem assim Não é bem assim? Não me venha com não é bem assim, Cliff Você perdeu a memória Você é um pelicano Que é provável que não tenha amigos pelicanos Então resolveu ficar com as ovelhas Até que elas se cansem de você também Eu cansei Na verdade, eu sou uma gaivota Puxa, eu até fiz um bolo para ele Gray, espera Por que você fez isso? Por quê? Você é um cara legal Não, eu não sou Eu sou muito mau Eu sou um lobo mau Eu sei, Gray Eu percebi que era você logo de cara Você me deixou ir naquele dia no vilarejo Como você pode ser mau? Eu sinto muito, garoto O Zico tem razão Não há lugar para mim aqui Eu sei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gray, esse não é o caminho para o pinheiro. Eu sei. Tchau, tchau. Só está faltando a Bianca. Ela foi embora. Não precisamos dela. Zico, solta isso. A aldeia está em perigo. Solte você. Você é um espião e um traidor. O que está acontecendo aqui? Os lobos estão numa caçada. E como é que você sabe disso, espertão? Já que eu sou um espião, é claro que eu saberia, não é? E se você não é mesmo um espião e só está se comportando como um espião? Ah, por que eu faria isso? Por que no momento em que você diz que não é um espião, na verdade, é a hora perfeita para fazer a perfeita espionagem. O quê? Olha só, deixa eu fazer um diagrama. Arraga isso. Pessoal, os lobos planejam atacar a aldeia amanhã. Nós temos que agir. Simplesmente. O Gray tem razão. Esse é o nosso momento da verdade. Nossa chance de fugir. Peguem suas coisas e vamos para as colinas. É tarde demais. Mesmo se alguém conseguir sair, vai ficar condenado a passar a vida inteirinha, vagando de um lugar para o outro. Mas o que vamos fazer? Falando sério, eu não sou totalmente contra ficar vagando por aí. Só tem uma coisa que nós podemos fazer. Ficar aqui e então lutar. Estão comigo? Ah, não. Não mesmo. Oh, caramba. Olha a hora. Parem. Pessoal, olha, podemos não ter presas e garras, mas nossa força está em outro lugar. Nossa força está em nossa unidade. Se nós realmente ficarmos juntos, podemos lutar contra qualquer coisa. Daqui para fora não somos um rebanho. Somos um banto. Um banto de ovelhas selvagens. Gray, você voltou. Vai mostrar para os lobos o seu super movimento? Vou. Esse sim é o meu amigão. Ike, você cuida da comida, já que você é o especialista. Moss, você me ajuda com as ordens. Eu? Zico, você é o mais esperto de todos nós. Então cuida do planejamento. Cliff, você... Cadê o Cliff? Cliff voou para longe. Então nós teremos que nos virar sem ele. Cliff, você é o meu amigão. Olha, olha. Olha que bonito, gente! Isso! Eu não sou um pássaro! Eu não sou um pássaro! Bem, parece que estamos de volta onde tudo começou. Novamente! Oh! Ah! Presumo que seja a Mami. Sua poção está por trás de toda essa confusão. Choronas em cérebro. É hora de mostrar quem é o chefe. Vão e peguem todas! Ah, não! 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 Ah! 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 O que estão fazendo, seus mentirosas? Voltem já pra palmação! Vamos acabar com isso! Dozidos, acham que vão nos deter com doces? Alfa, muitos inimigos abaixo no quadrante V1112. Delta, começaram o bombardeio na chegada. Entendido. Galera, eu quero saber como é que vocês fazem isso. Presentino! O que há de errado pra vocês são apenas apenas! Continuem andando! Ataca! Não se meta! O Mega-Moss! Desculpa, viu? Eu vou rasgá-lo em pedaços! Obrigado, doutor! Belcú, é agora! Atenção! Plano B! Plano B! Estão recuando! Em breve a vitória será nossa! Atenção! Por aqui! Por aqui! Corram! Ajuda! Água! A gente vai se afogar! Salve-nos, que puto! Jeff! Aquelas ovelhas burras enganaram a gente! Ei! Salve a gente! A água tá enchendo a gruta! Eles vão se afogar! O que a gente faz? Pessoal, não podemos fazer isso! Eles são a minha matilha! A minha família! Temos que resgatá-los! Resgatá-los? Por que a gente não se lambuza de mel e chuta uma colmeia? Isso é suicídio! Temos que ajudá-los! Eu preciso! Ovelhas ou lobos. Toda vida é sagrada. Chamear. Escutem o Grey. Se a gente deixar os lobos morrerem, vamos ser tão ruins quanto eles. Pior, porque nós é que deveríamos ser os mocinhos. E nós somos. Certo? Então... Você ouviu, menino? Vamos mostrar para aqueles lobos do que somos feitos. E não estou falando de custanetas. O que acham que estão fazendo? Vocês estão loucos? Se deixarem eles saírem, vai ser o fim de todos nós. Nós não vamos fazer nada a todo dia. Eu tanto confio num lobo que eu posso jogá-lo longe. O que não é uma má ideia, caso você esteja pensando. Zico, pare de ficar tacarelando e ajude-nos. Obrigado. Tenho que admitir. Em um milhão de anos, eu nunca pensaria que ovelhas poderiam ser. Tão estúpidas! Eu avisei para vocês! Ragnar! Mas o passe eu vou esmagá-lo como uma amora matura. Você é um monstro. Deixe-o ir. O que vocês estão esperando? O sinal do jantar? Matem todos! Como pode esquecer tão rápido o legado do Magra? Quando eu fui embora, vocês eram uma verdadeira Alcateia. Agora são só um bando de chacais patéticos lutando por migalhas. Magra? Quem é você para falar sobre o Magra? Ele morreu por sua causa! E agora você desonra sua memória com este bando de penujas? Mentiroso! Eu vi tudo o que aconteceu. Vocês dois estavam falando e você... Organize-se! Eu sou o líder! Vocês recebem ordens minhas! Você ainda não é o líder deles! Tem que vencer um duelo primeiro! E ele é lobo o suficiente para aceitar o meu desafio! Você quer um duelo? Você terá um duelo, sua ovelha foca! Isso também é fofo! Eu que ensinei tudo o que ele sabe. É isso, isso! Vai, Kui! Vai, vai, vai! Eu acho que é isso. Parece que estou me transformando em uma ovelha para sempre. Você está enganado, Grey. Você sempre foi uma ovelha! Uma ovelha burra e inútil! Melhor uma ovelha do que um verme nojento como você, Regan. E muito ruim para você. Não há poção mágica que possa transformar você em um lobo. Eu acho que é tarde demais. Você acha que pode me humilhar na frente da minha alcateia? Você vai morrer assim como viveu um fracassado! Então, quem é o líder agora? Respondam! Quem é o lobo aqui? Eu sou o lobo, Ragnar! Eu sou o lobo! E enquanto eu estiver respirando, você nunca será o líder! Pode esperar. Você vai se enfrentar! Eu chamo isso de desistência. Você conseguiu! Eu sempre acreditei em você! Bianca, ser uma ovelha me fez pensar em muitas coisas. E tem uma coisa que eu ando querendo te perguntar há algum tempo. Você quer se casar comigo? Quero poder em mim vestido do sol, a lua, as estrelas. Eu agora vos declaro marido e mulher. Guardem esse dia no coração e amem-se um ou outro para sempre. Pode beijar a noiva! Parabéns! Muito feliz! Agora eu não sou mais um especialista em palavras. Eu sou mais um ouvinte do que um falante. Na verdade, pergunte para qualquer um e eles vão falar o moz. O moz é um carneiro de poucas palavras. Ah, uma vez eu vi um trevo que parecia uma cabana. Você acredita que o trevo era muito... Cala a boca e me beija. Hum... Hum... O que é um fator? O... Opa! 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 E bravos! Vamos dançar! Viu? Acabou tudo exatamente como eu previ que seria. Até o último detalhe é esquisitinho. Tudo, mami. Você tem certeza disso? Bom, tudo exceto o Grey virando um carneiro e os lobos atacando a aldeia e as ovelhas para salvar os lobos e... Já sei de tudo. Entendi. Mas como você conseguiu um orvalho mágico para a Bianca tão rapidamente? Orvalho mágico? Era só apenas velha água do Lago Cristão. Afinal, acho que o Grey não precisava de nenhuma poção. Ele só precisava se transformar primeiro por dentro. Uma verdadeira transmutação. Exatamente. Fim? Ah, isso é um fato? Curioso. Fim? 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 Música 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 Música